Olha minha negativa aqui, Nex. Consegue olhar minha negativa? Caralho, um deles tá aqui ainda, velho. Tem um dentro de OBS. Dá pra me salvar, dá pra me salvar, ô, Luca. Joga, joga. Gelo. Vai dar. Caralho. É outro time, cara. Não, não. É a PM. É outro time, cara. Boa, Nex. É outro time, outro time. Você tá lá daí, Nex? Esqueci, esqueci, esqueci. Esqueci que o Lucio é da PM agora. Inútil, mano. Ah, nós ia trocar um sincero com os cara, viado.